Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente, para mais um vídeo aqui. Quem fala é Iral, para quem não conhece, né, me chama Iral, então vim trazer para vocês mais um fabricante aqui do Moda Center Santa Cruz, né, dessa vez de tricô, tá, gente, moda tricô, mas é aquela moda tricô bem arrumada, sabe, pessoal, e sem contar o preço que é maravilhoso, né, é um parceirão aqui do canal, eu sempre mostro eles aqui, vale muito a pena, eles enviam a partir de 20 peças nas excursões de transportadora, tá bom, gente? Eu vou passar o contato deles tudo direitinho para vocês, tem cropped aqui a partir de 12 reais, vestido por 16, gente, tem muita coisa linda aqui, preço top, conjunto por 25, então não perde tempo, já solicito o catálogo, vou mostrar o contato para vocês agora, ó, junto com o endereço, tá bom? Esse é o número dele para contato, já tem o Instagram dele lá e logo acima, ó, aproveita e já segue eles bastante, vou deixar também na descrição do vídeo o Instagram, o link, juntamente com o telefone para vocês fazerem pedido, tá, do WhatsApp. Eles ficam, aqui, gente, no setor vermelho, bloco 5, loja 2, eles também tem lá em Toritama, na 4ª etapa, loja 155, 30 a escada rolante, eles também tem lá no Setor Azul, na Rua C, tá, gente? Então, tem vários locais aqui para vocês, já vim conhecer a Fashion Tricô, tá bom, meus amores? Bora lá conhecer a coleção aqui dessa semana da Fashion Tricô. Toda semana tem coleção nova, tá? Olha, tem crop de, assim, de 15 reais, olha, gente, que lindo que está esse daqui. Esse daqui é aquele, aquele, eu acho que é o modal, porque ele é mais grossinho, tá entendendo? Aí tem a partir de 12, mas esse aqui ele é o mais grossinho, gente, de verdade, muito top, 15 reais. Tem também, assim, ó, saia por 35, ó, essas aqui são tudo de 35. Casaco por 16 reais, olha, gente, que legal. Esse aqui é 16, tá bom? Esse casaquinho aqui. Tem, ó, esse aqui é daquele que eu estava mostrando, que é 15 reais. Aí tem saia prensada, pessoal, a partir de 25, dependendo do tecido, eu já vou mostrar para vocês. Mas tem essa daqui também, que fica 35, porque ele é um crepe mais enforfado, sabe? Mais grossinho. Ó, são todas forradas por baixo. Tem aqui, ó, gente, mais modelinho daquele, né, mais estampa daquele de 15. E, ó, crop, esse daqui eu acredito que deve ser 14 reais esse de manguinha, tá bom? Aí tem mais sainhas aqui, ó, essa saia aqui, isso é um conjunto, gente. Eu não sei se esse aqui é o de 30 ou é o de 25, tá? Mas qualquer coisa eu vou tirar dúvida e ver se eu faço para vocês. Ou é 30 ou é 25, esse conjunto aqui todinho, ó, o crop com a saia. Bora lá, gente, mostrar mais opções aqui dentro da loja. Ó, tem essa blusa aqui, gente, que é muito linda. Essa aqui tá de quanto, Flozinha, essa blusa? Flo, tá de quanto? Tem, tá no atacado essa daqui, gente. Aí tem essa aqui, essa saia, no prensado. Fica no valor de 40 reais, né, essa saia prensada. Aí essa também é forrada, só que essas estampadas ficam 40. Aí tem assim também, ó, croppedzinho. Aí tem a partir de 12 reais, tá? Ó, assim deve ser 12 reais, tá vendo? Ó, 12 reais. Olha, gente, tem saia assim, ó, também que fica por 25 nesse outro tecido. Ele é um tecido diferenciado, sabe? Aí essas aqui já é outro valor, que é um crepe mais grosso, tá? Deixa eu mostrar mais opções. Amor, esse vestidinho aqui é novidade, tá de quanto? 60 reais, olha, gente, esse aqui é diferente. É um vestido, tá vendo? Esse eu não tinha visto ainda não, gente, ó, aqui. Aí deixa eu mostrar pra vocês, assim, ó, vestidinho de 16 reais. Olha, gente, que legal. Com manguinha, burpante, tá vendo? Mais saia prensada. Esse aqui é o conjunto de 25, né, isso? 25 reais o conjunto, olha, pessoal. Vem a saia e também o cropped, né, por 25, tá bom? Então, tem assim, ó, esse aqui que fica ali, eu acredito que esse aqui deve ser hoje de 12, gente. Não sei, não, acho que é o de 15 mesmo. Esse aqui é o de 15, né, amiga? Esse aqui é o de 15, que ele é o mais grossinho também, gente, olha. Bem cortado o tricô desse. Aí tem a saia por 35, tá? Aqui, ó, vê que linda essa blusa como está, por 12 reais apenas, gente. Tá muito barato e linda, olha que linda que tá. A estampa desse tricô, esse aqui é apenas 12 reais. E isso você já compra no atacado com eles. Olha aí como ficou linda com essa saia prensada, né? Ó, mais conjuntinhos aqui também que fica no valor. Deixa eu ver. Amiga, esse aqui é quanto? 30 ou 25? 30. 30 reais esse daqui, ó. Vem a blusinha com a manguinha bufante, né, com a godinha mais alta. E tem também a saia, ó, que linda. Com essa fendazinha na lateral, né? Ó, mais cropped aqui. Esse aqui deve ser hoje de 12, tá, gente? Ó, tem mais saia. Ó, casa aqui, um por 25 reais apenas. Ó que lindo que esse daqui tá, gente, a estampa dele. E é bem macio o tricô desse daqui, tá? Ó, com um botãozinho. Tem ele também no liso, pra quem prefere no liso também, né, gente? Ó, então tem várias cores aí pra vocês já escolherem também. Ó, muita opção de cropped lá em cima. Olha, pessoal, vou fazer assim porque vocês dão uma olhadinha, tá? Qualquer coisa, já solicito o catálogo a eles, porque eles já mandam pra vocês todos os que têm disponíveis também, né? Ó, que lindo que tá, gente. Cada um mais lindo que o outro. As flores são perfeitas também. Toda semana, como eu disse, sempre tem novidades. Ó, isso aqui tudinho é pra mandar pra vocês, tá? Então, é só pedir que eles vão enviar. Olha, minha gente, faz o pedido. A partir de 20 peças, eles já estão enviando. E não esquece, tá, pessoal, de dizer também que vieram através do canal, o seu fornecedor aqui com o Iralco, porque isso sempre me ajuda a trazer as novidades aqui pra vocês, né? E a Fashion Tricô toda semana tem novidades, tá, gente? Vou deixar novamente aqui o contato, tudo direitinho pra vocês. Vou deixar na descrição do vídeo também, tá? É nesse número aqui que vocês vão fazer, pedir o catálogo e solicitar, né? E fazer o pedido. Olha, gente, e tem o Instagram também. Aproveita e segue bastante, pessoal. Então, é isso, gente. Eu espero demais aí que vocês tenham gostado. Já deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Tá bom, meus amores? E até a próxima, gente. Tchau, tchau.